É só um vento, não tem, não tem romance Eu vou ficar, eu vou trair Minha história não me mostra Eu quero outra proposta Não joga ideia pra mim Beijo que tu manda pra xuxa Pode sonhar, sou uma menina má Deixa o quente, liga e abusada Faça você se perder Para, que agora é a hora O show das poderosas que linda Se fizer pouco caso, eu quero menos ainda Pode chegar e não parar Ele faz tão bem Só de letras horas, baby, eu fico sem Pra te provocar e parar de falar Blá, blá, blá Saudade de você Debaixo do meu cobertor Batida Nem adianta tentar Aqui é o meu lugar Vem com a gente sorrir, cantar No meio da torcida A banda não grita Tem que ir e vai Tem que ir e vai Tem que ir e vai Você é nosso comportar Sem medo Pensa e não aguenta Tragarinho Mas você não aguenta Pegada violenta Hoje E você me olha Nosso ritmo perfeito Voltar É só difícil Mas não fico à toa Me tornar Seu Namorado Autor Tem que eu vou te hipnotizar Do meu talento And I'll show you And I'll show you And I'll show you And I'll show you Give me the night Quero acordar Um dente olhando Hoje ficando Amanhã já quero casar Deixa ele chorar Deixa ele sofrer Deixa ele saber Vem, vem Dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Foi daquele jeito Tudo paro e paro O áudio me levou Me levou todo Se você fechar o olho A menina ainda cansa Semina é louca Quando eu tô bolado Ela quer beijo na boca A gente tem um nosso especial E uma vontade fora do normal Lua, lua, lua Sua canção Faz parte sentir saudade Faz parte sentir saudade Vem, vai ser sim ou não Oh não, oh não, oh não, não Ah, que você duvide do amor Estou cansando Sem você aqui Quero ver Talvez seja a diversão Espera a mudança Em quem não tem futuro Amor demais só dá problema Não, não De novo, né? Here we go, here we go Play your own, play your own É só de show Fe, 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 felicidade Na paradinha A paradinha Requebra desse suco Hoje eu tô rujo Que eu vou jogar bem na sua cara When will I see you? Is that for me? Até dentro de casa Meu ticket nunca para A mim me gusta Quando eu barro Não Bola Jimmy A noite O coração e mim Tem malandra Tô tão louca Tô brincando com o bumbu Sensación de la favela Sale ou arrupa a fronteira Mala neverna E até te gusta Lama na seta Cê faz gostoso Ainda põe leite condensado Te quero viver A cores aqui Viu? Mostra a tua força, Brasil Fica, fica, fica Tudo bem Curando, tomo medicina Seguei bajando Que nem foi, eu vou pra cima Talvez meu irmão Peguei esse cara E tá perdendo a mão Dijo, vou a ver que passa E termina me enrede a coisa Se tu perdas o que quero Soy teu veneno Tá sozando Não perco, não perco Meu tempo pra te escutar Go, 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 go Ojo e chive vai vir a sua casa agora E se não entiendes todavía Eu te diria Mala minha Quando eu desço É igual De remoto, rebolo, não paro Está na renda Novo, não me enrede Muy bien, muy bien, muy bien Eu sinto em luz Bola, rebola, 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 rebola Ouди, ojo, pra cima e pela Ar entrepreneur Embora pedo Bruxa, brando cano Bruxinha Copacó Bruxinha Copac fly Eu não sou um jogo E já você vai saber o que é o amor Contigo me atrevo Como eu, atenção, formação, na capita eu não chego Desde que é rico, just enough to make you miss what you know E sei que eu não pare, com cuidado e toda a toca Sai da minha frente, hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente I know you wanna get to know me, but I ain't sure if you can help Come give me some, dame, come give me some, dame, come give me some Tu e eu, solos, en la imitación, baby Tenho que lembrar, não é eu, porque eu não sei Tilly-fas-tamos todos, e tilly-fas-tamos todos Sempre há, já está arrogante, tu novio me ve e se le cambia semblante Llega quando tiene que llegar, palante Tengo que seguirnos por parar, no E nós estamos bailando e dando muito calor Olá, me chamo Anitta, I'm blowing through your speakers É vital, compadinho, tudo bem, tô com outro compadinho Oh yeah Get a bum, 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 bum Estou hipnotizado, ai, ai, some, some que ele vem atrás Pianinho E não sei que ta, porque Brasil toda a segunda vem aqui ta Meu, meu, lembra aquele quarto de hotel Vai ser melhor Vai te levar pro céu Joga só pro tronco Joga só pro tronco Joga só pro tronco Joga só pro alto Vai tomar Trem, 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 trem Vai tomar, vai tomar O que ando contando Lunar É, 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 é Vai acabar a história de pé Não te abandona Mas foi só a sessão começa Até que o chá, baby, tá quem estou Com a próxima rodada Sobe, tem esse para, depois joga na minha cara e faz Assim que toca-me, 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 toca-me aqui É, 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 é Lando até agora, não, mas tá rolando, vai ficar Cena de novela Chama, cala, vem E o pau vai caber na tela Eu sou foda Milionária A minha meutra When they wanna go and get it Ya, 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 ya Gente, dou tipo nada Saindo da atmosfera Tô entubbina nessa rapa Lo, 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 lo Pode, pode, não é, minha teta Dá um mete, não é, minha tropa Não para, não para, não Ele errou, meguinha Hacemos uma coisinha Hot girls, where I'm from We don't look like models Turn the lines Oh, oh I got it, I got it, I got it, I got it E mais se me ploro Me pongo furiosa Cada vez que tu me miras Como o sol Sem pisar jurem Sem falar de sombra Como quiera dame-la Entera, vai Vete pra lá, dia o culo pra trás Um outro balão Balão com Deus Malão quero Desses mais quero ver Mas essa onda Malão quero Porque contigo Quero todo mal Tem que falar Princesa, safada Gostosa, maltrata I've been faking love I've been faking love With you